E o Pânico do Fraco, um canalzinho. Agora, qual é o seu nome mesmo? Azaf. Você gosta de GTA? Gosto. Qual é o teu personagem favorito? Michael. Michael. E a Natália, que ela tem também. Teu canal é qual, Natália? Então, eles estão aqui no carro, pegaram um carro vermelho. E preto. É o X-Poto, vermelho e preto. Você é flamenguista? Não. Como você perguntou a vermelho e preto? Ei! Eu não sei o que ele diz. É fácil, é só apertar a satinha. Agora o carro que vai, eu dei. Aperta a satinha. É Arthur, teu nome, né? Arthur, né? Não, é Arthur. Estou aqui com a Natália. Pra ter um canal Unidunitê. Salalé, minguei, né? Luka, luka lá. Então, tia, essa é a participação. Dá pra falar. Pai, eu tô no pânico do Fra. Fala. Eu tô no pânico do Fra. Pai. Pai. E o teu irmão, Jonathan, né? O nome dele? É. O nome dele é como? Jonathan. Fala, Jonathan, eu tô no pânico do Fra. Jonathan, eu tô no pânico do Fra. É um salve, eles entraram pro pânico. Tchau.